Oi, olha onde que eu tô. Toda criança gosta de uma cabaninha, né? Então eu aproveitei essa nova cama do Arthur pra fazer uma cabaninha pra ele e pra Alice. Eles amaram, amaram. E eu também. Olá, pessoal. Tudo bom? Hoje tem um vídeo que vocês adoram, e eu também, que é vídeo de comprinhas pra casa. Eu quis dar uma renovada em alguns ambientes de casa, então eu comprei alguns objetos decorativos, roupas de cama nova e mais alguns itens de decoração aqui pra minha casa. E esse puff maravilhoso que eu tô sentada aqui, super confortável, eu vou falar pra vocês nesse vídeo. Não só ele, como outras coisinhas a mais que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. O Arthur fez três aninhos e ainda tinha o berço dele e eu quis dar uma renovada aqui no quartinho dele. Então o que que eu fiz? Eu vendi o berço, eu vendi a poltrona, aquela poltrona de amamentação e mais a cômoda que tinha aqui no quarto dele. Eu anunciei nesses sites de venda, eu acho que nunca tinha vendido nesses sites, vendi em uma semana. Com o dinheiro desses móveis eu comprei essa cama aqui pro Arthur com escorregador, que ele simplesmente adorou. E esse puff super confortável, aquele que você se joga mesmo, fica esparramado, uma delícia. Como o Arthur ainda é muito pequenininho, eu fico meio assim dele dormir aqui na parte de cima. Até daria, mas eu teria que colocar um portãozinho aqui mais alto. Essa cama com escorregador, mais essa cabaninha, eu comprei na Tokstok. Gente, esse puff eu já tava de olho fazia muito, muito, muito tempo. Ele é simplesmente maravilhoso, gente. Super confortável. Tem esse travesseirinho aqui. E dá pra você colocar um puff desse em qualquer ambiente de casa, né? E o mais legal desse puff é que essa capa amarela aqui, ela sai tranquilamente, então ela pode ser lavada na máquina. Quando eu compro eu já vejo tudo isso também. E se eu enjoar da cor, eu posso comprar uma capa de outra cor. Pra dar uma outra cara pro ambiente, ou aqui do quarto do Arthur, ou se eu quiser levar o puff pra qualquer outro ambiente. Esse jogo de lençol eu achei bem fofo. Achei que combinou super aqui com a decoração, essas listras azul e branco. E esse jogo de lençol eu comprei num supermercado aqui em Curitiba, que se chama Angelone. Ele é da marca Artex. A colcha aqui, que na verdade é um edredom, pode se cobrir. Tem um lado, ele é tecido, e esse lado é uma pelinha assim, bem gostosa. E essa colcha, edredom, eu comprei na M Martã. Já na caminha aqui de baixo, eu comprei esse edredom aqui. Um lado ele é a malha, uma malha bem macia, bem gostosa. E o outro lado, ele é em microfibra. Então ele é um edredom bem quentinho, e você pode usar dos dois lados. E esse edredom super gostoso, super fofo, eu comprei no Suns Club. E aqui no meu closet tem a minha penteadeira, que eu já mostrei pra vocês. E também decidi fazer algumas mudancinhas. Então o que eu fiz foi trocar o tapete. Antes era um tapete preto. E eu troquei por esse tapete aqui, que é muito fofo, gente. Nossa, é muito gostoso. Parece um bicho de pelúcia. Eu queria bem esse tapete aqui no closet, pra dar bem aconchego. Já que é um ambiente que a gente fica descalço. E esse tapete eu comprei nos supermercados ao Marte. Bem, eu comprei também essa almofada aqui, peludíssima. Eu deixo aqui na cadeira da penteadeira. E essa almofada eu comprei no supermercado, aqui de Curitiba também, que se chama Angelone. Esse abajur também eu comprei na Tokstok. Eu achei ele super lindo. Combinou aqui com o ambiente. A base do abajur é de metal, pintado de cobre rosê, que eu adoro essa cor. A cúpula é preta e o acabamento é também cobre rosê. Lindo, né, gente? Eu amei quando eu vi. Bom, eu vou aproveitar também, porque algumas pessoas perguntaram pra mim desse busto. Esse busto estampado lindo. Eu amo esse busto também. Eu não comprei agora, comprei já faz um tempo. E eu comprei no site da Farm Hill. Além de decorar, eu organizo alguns colares. Um charme, né? E eu aproveitei pra mudar a colcha da cama. Antes eu tinha uma colcha mais chumbo. Ela já estava na minha cama já fazia mais de 5 anos. Então eu quis investir numa colcha de uma cor diferente. Na verdade, eu me apaixonei mais pela cor. É um azul, assim, que deu uma alegrada aqui no meu quarto. E o toque dela é um toque mais acetinado, assim. É muito linda, muito linda. Essa colcha eu comprei na M. Martã. E no pé da cama, eu joguei aqui um cobertor muito fofo, muito fofo. Super quentinho agora pro inverno. E esse cobertor eu comprei numa loja de enxovais aqui em Curitiba, que se chama Daju. E ele é bem quente, ele é bem grosso. E aqui no meu home office, eu também estou mudando as cores aqui da decoração. Então as cores que eu elegi é esse azul que vocês estão vendo do Porta Revista, com cobre rosê. Também um pouquinho de dourado, rosa. Bom, aqui tinha uma caixa colorida. E eu substituí essa caixa por essas duas caixas fofíssimas. Dentro delas eu organizo alguns cabos, organizo alguns carregadores. Então é perfeito. E essas caixinhas eu comprei em lojas de utilidades pra casa. E eu também comprei esse cesto de lixo, de metal, cobre rosê. Lindo, né, gente? Também dá pra usar esses cestos pra organizar rolos de papel de presente. Aqui eu tenho uma outra cesta que eu organizo rolo de papel adesivo, papel contate, rolo de papel de presente. Então dá pra usar esses cestos também pra organizar, ao invés de usar ele como um cesto de lixo. Eu comprei também alguns pratos decorativos de porcelana. Porque eu quero dar uma outra cara pra essa paredinha aqui da minha cozinha. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode pendurar os pratos na parede. Então aguarde o vídeo da parede de pratos, ok? Vou deixar vocês com uma pontinha de curiosidade. Gente, olha que linda essa toalha de mesa. Super colorida, super tropical, com banana, abacaxi. Eu adoro. Essa toalha eu comprei na Tokstok. Ela saiu mais barato do que o preço que estava lá, porque ela estava com um defeitinho. Era um defeitinho na impressão mesmo dos desenhos. Eu não vi mal nenhum. Então mandei ver com desconto. Essas foram as minhas comprinhas aqui pra casa. Já deu uma boa diferença, assim, na decoração. Eu adoro, adoro, adoro. E eu vou deixar o nome de todas as lojas que eu comprei aqui na caixa de informações. Pra quem quiser ir lá comprar também. E se você gostou de todos os produtinhos, dá um curtir aqui no vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.